Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos aprender a fazer bolsinha de pérolas chaveirinhas, ó, com pérola gotas, pode fazer com cristais, aqui com pérola gota e pérola normal redonda, nós vamos aprender a fazer esse aqui. Mas é a mesma coisa essa aqui, ó, esse aqui é um pouquinho maior, começa aqui com sete fileirinhas, aqui é com seis, mas eu achei essa bem delicada, bonitinha. Essa também, ó, muito linda. Nós vamos usar pérolas gotas, que são essas pérolas aqui. Essas. E também pérolas rosa e branca, número seis. E também pérolas número quatro, essas daqui. Eu esqueci o nome desse negócio aqui, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, eu comprei o pacotinho assim, ó. É até... Deixa eu tirar aqui pra vocês, tá vendo? Olha, é assim que vem. Eu comprei por dois reais, é bem baratinho. Deixa eu ver quantas que vem, ó. Dá pra você fazer um tanto de chaveirinho pra você tá vendendo, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, doze. Vem com doze chaveirinho. E gasta pouquinhas pérolas também. Olha, eu usei esse alicate aqui, que é pra abrir. Isso aqui, ó. Eu pego um e pego o outro e vou abrir. Tá vendo essa rodinha aqui, ó. Pra mim, tá colocando na bolsa. Alicate. Pra fazer a bolsinha, eu usei linha de nalho 50. E pra fazer o fechamento aqui da bolsinha e isso aqui, ó, essa alcinha, eu usei linha de nalho 40. Tá bom? E é isso mesmo. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like, comentem, deixa suas sugestões, dúvidas, opiniões. E me segue lá nas redes sociais pra deixar o link aí na descrição do vídeo. Vamos lá pra nossa aulinha. Eu começo... Os dois metros de linha vai dar pra fazer... Dois metros e vinte vai dar pra fazer a bolsinha. E depois eu vou tirar só o 40 pra fechar isso aqui. Meninas, já adiantei aqui quatro pérolas na linha, em dois metros de linha. De nylon. Eu vou amarrar aqui essas quatro pérolas. Vou dar três nodes. Três. E essa outra linha grande, eu vou colocar na agulha. Vou passar aqui... Olha, vou passar a linha dentro de uma pérola. E vou colocar na agulha três pérolas número seis, né? É... A branca. E vou entrelaçar aqui, ó. Eu passo a agulha aqui nessa pérola. Não ficou... Tá vendo essa linha aqui? Agora, eu já vou poder puxar o nó pra dentro da pérola. Aí, vai ficar escondido aqui. Porque... Nossa, tá... Ah, focou agora. Se eu for colocar o nó aqui, ou aqui, vai atrapalhar. Eu tenho que colocar aqui. Passei a linha aqui. Vou passar a outra aqui. E vou colocar três pérolas na agulha novamente. Uma... Duas... Três. E vou entrelaçar. Tá vendo, ó? Tá saindo aqui. Eu vou vir ao contrário aqui. Sempre segurando. Olha. Ficou assim. Essa linha que tá saindo aqui, eu vou passar dentro dessa e dessa aqui. Mais uma vez, eu vou colocar. Uma... Duas... Três. A linha saindo aqui, eu vou entrelaçar ela aqui. Eu já fiz. Uma, duas, três, quatro, cinco. Só vou fazer mais uma vez. Puxa bem pra ficar bem durinho, pra não tá ficando molo. A linha tá saindo aqui. Eu vou passar aqui dentro dessa pérola. E dentro dessa. E vou colocar uma pérola. Vou colocar três pérolas. Ó, três pérolas. E vou entrelaçar aqui, novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui no meio. Só que dessa vez, eu vou passar só até aqui. Vocês... Tá vendo? Porque eu vou continuar aqui. Se eu for fazer aqui, vai dar errado. Aí, eu vou colocar três pérolas aqui. E vou... E vou... Entrelaçar. Olha, a linha saindo aqui. Eu vou passar a agulha nesse jeito aqui. E vou... Puxar a linha aqui. Olha, vai ficar assim. Agora, eu vou passar... Olha, a agulha aqui. Passar... Olha, eu passo nessas duas. Vou passar aqui também, dentro dessas duas. Deixa bem forte. Agora, eu vou colocar só duas pérolas. É só pra virar aqui que eu coloco as três. Agora, é duas. Olha. Uma. Duas. E vou passar aqui. A linha saindo nessa pérola, eu passo nessa. Vou passar nessa aqui. E passo nessa. Bom, e puxa bem. Vou colocar na linha... Uma. Duas. Três. Não. Duas, gente. Errei. Vou colocar na linha duas pérolas. E vou passar aqui. Porque tem que fazer isso aqui, ó. Pra fazer esses quadradinhos. Agora, eu vou passar a agulha nessa. E vou passar nessa. Vou colocar mais duas. E vou passar aqui, novamente, ó. Passei a agulha aqui. Passar aqui dentro dessa. E colocar mais duas pérolas. Duas. E vou entrelaçar aqui, ó. Passo dentro dessa. Dentro dessa aqui. E dentro dessa pérola aqui. Ó, ficou assim. Agora, eu vou colocar pérolas rosa. Uma. Duas. Três. Três. Três pérolas pra começar. Tá saindo a linha aqui. Eu vou vir aqui ao contrário. Ó, e puxo aqui. E aí. E aí. Isso, olha. Ela vai ficar assim. Pra ficar assim. Vou passar. Vou passar a agulha aqui dentro dessa pérola rosa. Vou colocar duas pérolas na linha. E vou passar aqui dentro, ó. Dessa branca aqui, ó. A linha saindo aqui. Eu vou vir aqui ao contrário, assim. E puxo aqui. Vou passar nessa aqui do meio. Olha. E vou passar a linha aqui agora. Tanto faz pra continuar aqui. Ou aqui. Eu vou passar aqui dentro dessas, ó. Vou passar dentro dessa e dessa. Passei dentro de uma. Vou passar dentro dessa outra rosa. E dentro dessa branca. Puxa assim, ó. Pra ela ficar desse jeito. Vou colocar mais duas pérolas aqui na linha. E vou passar aqui dentro dessa rosa. Olha. Dentro dessa perula rosa. Dentro dessa branca. Tá vendo? Dentro aqui da branca. E dentro dessa outra rosa. Vou colocar na linha mais duas pérolas rosas. Uma. Duas. Vou passar aqui dentro da branca. Dentro dessa branca. E vou passar aqui dentro dessas três rosas aqui. Até chegar nessa branca. Olha. Uma rosa. Duas pérolas rosas. Duas pérolas rosas. E nessa branca aqui, ó. Já passei dentro dessas aqui. E vou nessa. Tá vendo? E vou colocar mais duas pérolas de novo. E vou colocar mais duas pérolas de novo. Eu acho que o som lá tá muito alto, gente. Se ficar muito alto, eu vou cancelar esse vídeo e vou fazer outro. Vou terminar de fazer aqui. Vou colocar mais as duas pérolas rosas. Olha, passar aqui dentro da branca. Por que eu tenho que dar as voltas, gente? Porque, olha, eu tenho que prender a linha aqui, ó. Então, eu tenho que passar nessa rosa. Olha, tá vendo? E passar dentro dessas duas rosas e dessa. Uma vez vai ser desse jeito e a outra vez vai ser menos pérolas, olha. Passo aqui. Eu sempre seguro aqui. Para não tá ficando frouxo lá. Olha, eu vou passar dentro da branca. Tá vendo? Agora, dessa vez, eu coloco as pérolas rosas. Tá vendo? Olha. A linha saindo aqui. Eu vou passar a linha nessa rosa. Passei aqui. E vou passar aqui só dessa vez aqui, ó. Dentro dessa e dessa. Tá vendo? Uma vez passa em mais pérolas e outra vez só dentro de duas. Ó. Uma pérola branca. Outra rosa. E coloco mais duas pérolas de novo. Olha, tá vendo? Dessa vez vai ser assim. Eu passo aqui dentro dessas. Vou passar dentro dessa rosa, dessas daqui. Tá vendo? Até chegar aqui nessa pérola. Olha. Dentro de uma pérola rosa. Dentro de mais duas pérolas rosas. Segura aqui, puxa o fio. Tá vendo? E vou passar aqui dentro dessa pérola branca. Que vai ser a virada. Aí eu coloco de novo as pérolas. Tá vendo? E vou passar aqui. Saindo aqui, eu passo aqui nessa rosa. Puxo. Olha, tá vendo? Aí agora eu vou passar aqui. E aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tá vendo? Eu vou terminar de fazer aqui. Eu vou fazer mais uma vez. Vou dar uma adiantadinha aqui bem rápido. Olha, eu já fiz aqui até a última. Tá vendo? Vai faltar só essa pérola aqui. Mas mesmo assim, eu vou colocar. Vai ser só uma pérola. Olha. Coloco uma. E vou entrelaçar nessa aqui, ó. Vendo, sai aqui. Coloco uma e vem nessa. E vou puxar. Agora, pra fechar, eu tenho que passar dentro dessa branca. Dentro dessa aqui rosa. Ó, gente. Na hora que eu tava fazendo o arremate nessa bolsinha, eu achei que tava filmando. Depois que eu fui ver que não. Mas olha o que que eu fiz. Quando a linha... Quando eu fui dar o arremate, eu só passei a linha aqui, ó. Eu passei aqui, ó. Na maioria dessas pérolas aqui. Passei aqui assim. E fui... Cortei. Foi só isso mesmo que eu fiz. Olha. Tô puxando, ó. E não sai nada não. E tá forte. Agora, pra mim continuar. Eu vou passar a linha aqui dentro. Olha. E vou colocar... Uma pérola gota. Uma pérola número 4. Outra pérola número gota. Quer dizer, outra pérola gota... Número gota. Não. Peraí. Olha, tá vendo? A gota e uma pérola. Já coloquei uma também. Desse jeito aqui, ó. Tem que colocar. Se colocar esse aqui pra baixo, vai dar errado. E você vem cá e entrelaça. Segura aqui, ó. Nas duas pontinhas e puxa até lá embaixo. Olha. Vai ficar assim. Essa ponta aqui de baixo... Eu vou passar aqui nessa próxima pérola rosa aqui. E nesse fio aqui de cima, ó. Esse aqui. Eu vou colocar uma pérola número 4. E vou entrelaçar essa aqui. Essa gota. Com esse fio aqui de baixo. Olha, eu entrelacei e ficou assim. De novo. O fio que tá aqui de baixo, ó. Sempre é o fio que tá de baixo. Eu vou e passo aqui nessa próxima pérola. E no fio de cima, eu coloco uma pérola número 4. Olha, eu coloquei uma 4. E vou entrelaçar com esse fio de baixo, uma pérola gota. Fica assim, ó. De novo. O fio de baixo, eu vou passar aqui na próxima pérola rosa. E no fio de cima, eu coloco uma pérola número 4. E vou entrelaçar a pérola gota. Fez isso, ó. Eu vou passar a linha aqui dentro. Vou passar... Vou colocar uma pérola número 4. Entrelaçar de novo, uma pérola gota. Olha, vai ficando assim. Novamente. Sempre é o fio de baixo. Tá, gente? O som parou. Eu acho que agora vai... Ficar melhor. E... Parou, não. Eu achei que tinha parado. Só parou pra vir outra. Aqui. Vou sempre entrelaçando. O de baixo, eu passo na próxima pérola. E o de cima, eu coloco. Uma... Ou... O que é o fio de baixo? Um... Eu acho que tem pouco tempo. E aí... E aí... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto